Porque quando bicha quer, bicha faz. Cadê o marco? Ah, quer bichama chorando, aconchega sorrindo. Olá, tudo bem? Vamos direto ao ponto. É o seguinte, eu queria que você fosse assim, meu professor de encantamento de cobra. Queria aprender a encantar cobras com você. Eu quero ser o maior encantador de cobras do universo. Que isso? Foi por causa de Alejandro? Ah, que bobeira! Bobeira não, amor. Onde você vê bobeira, eu vejo oportunidade, tá? E uma pitadinha de vingança. Eu quero é dinheiro. Vai parecer que uma tá traindo o Alejandro. Uma não vai fazer isso. Não, eu sou discreto e falo do meio. Relaxa, ninguém vai saber de nada. Me ensina a encantar sua cobra, vai. Você promete? Prometo. Tudo o que você quiser. Vambora com isso. Ah, então tá bom. Então vamos para a primeira lição. Vamos, Adorno. Como é que é isso? A flauta é um instrumento de sopro, sim? Tem que saber botar a boca na flauta. Mas eu ajoelho agora ou não? Não, eu deixo você explicar. Explica você. Eu fico nervosa. Ah, então tá. Então tá. Agora, vira de costas. Ah, de costas já, gente. Avançado ele, né? Adoro. Agora a roupa vai pegar na sua costela. Tô amando essa técnica. Agora, inspira abrindo profundo. Abrindo, gente, eu tô toda... Desculpa. Vai, isso, gente. Você tá me seduzindo, né, seu louco? Você é um louco, ó. Respira profunda. Você é um louco. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é nada disso que você tá pensando, Alejandro. É isso que você está pensando, sim. A gente está se pegando. É isso. É vucu-vucu. Que história é essa de vucu-vucu, Ferdinando? Não, não, não. Você pediu pra não contar que você era meu professor de encantamento de cobra. Agora eu inventei outra história, ué. Meu mundo caiu. Ah, dorme com essa, Maísa, tá? Quem com cobra pica, com cobra será picado. Tá bom? Eu tinha uma última frase de efeito, mas eu não lembro, só vou me retirar. Dá licença. Eu estou me sentindo na mexerica podre que caiu da árvore e foi pisoteada por um rinoceronte. E vocês, o Márcio Gostoso, me apunhalou pelas costas. Vocês também são muito dramáticos, hein? Ah, pera lá. Ah, pera lá.